Prepara, que é o nosso objetivo do Sonic normal pro Sonic de ouro! Inteiro de ouro! Só que pra isso eu preciso encostar nessas barras de ouro aqui! E se eu não conseguir encontrar todas elas, eu corto meu cabelo curtinho! Ai, aqui que chegar... Antes, na barra de ouro ali atrás... Vai se tornar o próximo Sonic de ouro! Todos vocês vão perder! Só eu vou ganhar! Ih, pode parar, Dono Janho! Quando vai ganhar? Ai, tira uma arma pra mim! Ai, socorro! Parem vocês dois, senão eu vou ter que desclassificar os dois! Desclassificar não, 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 não! A gente parou, 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 parou! Tamo aqui! Quando eu falar já! 3, 2, 1, vão! Não, sai, 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 sai! Vou chegar na barra! Fazei a barra! Passei a barra antes! Eu vi, eu vi! O restante do seu upgrade é comigo! Com você? Sim! O primeiro de todos tá aqui, ó! Ai, caramba! Ganhei uma bota! Se você ainda quiser ficar como eu, me segue! Eu quero ficar como você! Eu quero ficar inteiro de ouro, assim, igual você! Olha a minha bota! O que é que eu encher aqui? Essa é a casa do Mário! Todo dia de manhã ele faz yoga na piscina! Legal pra ele! Você não tá entendendo! Você tem que derreter ele pra conseguir a sua próxima barra de ouro! Cuidadinho do Mário! Como é que eu vou derreter o ouro dele? Ai, olha a porta tá abrindo! Ninguém tá aqui, ninguém tá aqui! Ninguém viu, ninguém viu, não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui! Eu vou entrar por aqui, ó! Lascou! Eu vou morfar com aquele negocinho dele! Como é que eu consigo chamar o cogumelo dele? Eu vou virar o cogumelo dele! Vai lá e veja porque o portão tá abrindo e fechando! Senhor, eu vou ver! O portão tá aberto, senhor! Eu vou fechar o portão! Por que o portão tá aberto? Rosinha, eu queria muito que você viesse aqui, Rosinha! Ô, grandalhão, cuida da minha bota! Não deixa ninguém roubar minha bota de ouro! Eu já volto pra pegar ela! Agora sim! Eu vou conseguir enganar o Mário! Então, o portão tá aberto! Eu não sei como é que eu faço! Você sabe o que eu posso fazer? Ora essa! Chame o segurança! É, eu vou chamar o segurança sim! É, mas, ahn... Eu acho que a gente tem que pagar ele! Acho que a gente tem que pagar em ouro! Eles falaram que eles querem o pagamento deles em ouro! Ora essa! Desde quando o segurança quer pagamento em ouro? É que o ano novo, entendeu? 2023, eles mudaram o contrato deles e daí agora o pagamento é só em ouro! Ai, Rosinha, temos um problema então! Vem aqui comigo! Ai, ele acreditou! O que o senhor vai fazer? Ora essa! Eu vou ter que tirar o ouro do meu corpo, né? Eu deixei todo o ouro lá com os meus parentes! Vem cá, vem cá, vem cá! Mano, isso vai dar muito certo! Se ele me der todo o ouro dele, eu consigo minha outra bota, eu consigo minha outra barra de ouro, eu consigo virar o Sonic de ouro! O Sonic inteiro de ouro! Eu tô aqui, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui! Oh, eu pensava que você tinha se perdido! Aqui dentro de casa, você sabe como é que funciona pra tirar o ouro de mim, né? Você tem que me ajudar! Sim! Na verdade eu tive amnésia, será que você pode me ajudar a lembrar? Como assim amnésia? Amnésia! Eu entro aqui dentro da banheira e você coloca fogo em mim! Tá bom então, ó, se prepara que eu vou jogar, tá? Bati! Mais, mais, mais! Eu tô indo, tô jogando! Tô jogando, já deu? É, tá quase! Já deu, Rosinha, já deu! Uou! A gente conseguiu, olha aqui a barra! Agora, 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 agora! Ai, eu tô com dois pés da armadura, olha, olha, olha! Mas peraí, onde que a gente tá? E eu quero... A minha armadura não é tão de ouro quanto a sua! Por isso que nós estamos aqui, literalmente em Dubai! Do outro lado do oceano! Naquela construção, fora um shake trilionário, onde tudo que ele toca vira ouro! Ah, não! Mas um carro que eu transformei em ouro, ele tem uma barra especial de ouro guardada em algum lugar de Dubai! E eu vou descobrir onde que é, você vai ver! Meu Deus, é muito longe, eu preciso de um carro! Ai, senhor, vocês não tão muito legais, vocês podem, por favor, pegar a barra de ouro? Ele pediu pro segurança pegar a barra de ouro pra ele! Isso significa que vai ser minha chance! Precisamos levar ela em segurança para o cofre central! Não, 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 não! Vocês não podem levar ela pro banco central, não! Vocês levarem ela em segurança pra lá? Nunca mais eu vou encontrar essa barra! Tinha uma ideia! Ai, gente, e agora? O cara foi lá pegar a barra que o cara pediu pra ele! Ai, o cara tá voltando, o cara tá voltando, ele não pode me ver! Vai pra lá! Vai pra lá, eu vou explodir tudo! Eu vou explodir tudo! Ai, a barra de ouro! Você vê a barra de ouro, tá lá! A barra de ouro tá ali! Eu vou colocar aqui como distração! Quando eu apertar o negócio, vai fugir! 3, 2, 1... Distração! Distração! A barra! A barra! Eu falei que deu certo! Eles se assustaram! A barra! A barra! O cara morreu! A barra! A barra! Uou! Como eu tô bonitinha! Sim, mas pra você ficar igual eu, dentro dessa loja, tem a sua próxima barra de ouro! Ah, mas é pra já! Com você mesmo que eu precisava falar! Eu fiquei sabendo que tem uma barra de ouro aqui e eu preciso dela pra terminar minha transformação! Espera, mas quem te falou isso? O Sonic de ouro! É a mais pura verdade! Ai, meu Deus! Quantas toneladas de ouro tem aqui? Mais de 50! Você tá zoando com a minha cara! Meu Deus, moço, por favor, eu preciso dessa barra de ouro, por favor! Por um acaso, eu ouvi barra de ouro? Barra de ouro? Não, sua guarda, não! Você não ouviu nada disso, não! Isso daí foi toda uma ilusão sua! Eu ouvi sim! Eu ouvi barra de ouro! Vai abrindo tudo! Abre tudo aí que eu quero ver! Não, sua guarda! Não, não! Não é nada disso que você tá pensando! Eu sei o que eu ouvi! Abre aquela mochila! Vamos, vamos! Abre aquela mochila! Senhora, não tem nada aqui, senhora! Não tem nada aqui, senhora! Para, senhora! Para, senhora! Para! Estou destruindo minha loja, senhora! Para! Taca só meu plano pra essa mulher maluca! Eu sei onde que tá a barra de ouro! Para de atirar na mochila! Eu sei onde que tá! Me ouve! Onde está? Tem aquela bala ali, ó! Aquele lugar ali, ó! Do lado da caixa verde! Tem que atirar nele! Mas tem que ficar atirando muito, 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 muito! Até ela abrir! Vai, atira! Saca só, saca só, saca só! Exploda, mulher! Exploda! Faz cabum! Cabum! Toma! Não! Eu matei um cara do mundo da loja! Isso não tava no script, moço! Me desculpa, sinto muito! E ela tá ali! Eu vou ficar com ela! Cuidado do cara! Quer ver? Eu vou dar remédio pra ele! Ô, meu Deus! Você me salvou! Sim! Eu te dei adrenalina pra você acordar e falar que eu posso pegar a sua barra! Afinal de contas, eu salvei a sua vida! Vou te pegar a toda sua! Ai, que liga! Eu vou me transformar! Mas peraí! Cadê as minhas botas? Ô, já ia me esquecendo! Eu guardei aqui no saco, ó! Pode pegar aqui dentro do saco, elas! É que se não eu aguardei a perceber sobre a barra de ouro, entendeu? Caramba! Imagina se eu não tivesse acordado ele! Eu jamais saberia onde que tá minhas botas! Pronto! Ai, agora sim! Obrigada, moça! Eu vou pegar a sua barra! Ai, agora sim! Eu vou pegar a barra! Ai, caramba! Olha que lindo que eu tô doida com a minha mão! Tô quase ficando igual você! Mas ainda... O que é isso? Não! Não! Passa logo as barras de ouro! Não! Não vou passar nada! Não vou passar nada! Sai, 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 sai! Me dá arma! Sai, oficial! Não vou passar nada! Não vou passar nada! A barra de ouro é minha! A barra de ouro é minha! A barra de ouro é minha! Sai, sai, sai! Você matou o oficial! Não! Eu não batei ninguém! Ai! Ela que queria me matar! Ai, vira! Vira, vira, vira! Ela que queria me matar! Ela que queria me matar! Não sou eu que queria... Nossa, esse carro tem nitro! Meu Deus! Meu Deus! Não! Não, eles não podem pegar minha barra de ouro, não! Entra no estacionamento! Quem tá falando comigo? Sou eu, o Sonic de ouro! Ué, você tá onde? Enfiei no porta-mala! Vai logo! Eu tenho poderes! Você vai ter também quando virar de ouro! Ai, carica! Tá, pra onde que a gente vai? Pra onde que tá minha próxima barra de ouro? Ai! É na delegacia! Na delegacia? O que que é isso? Cadê meu carro? Cadê meu carro? O que fizeram com meu carro? Edição, dá um replay aí! Quem que pegou meu carro? Quem pegou meu carro? Sonic? Sonic de ouro? Ah, não! O Sonic de ouro foi junto com o carro! Tá, ele falou que a barra de ouro tá na delegacia! Se a barra de ouro tá na delegacia? Ele deve estar na delegacia também! Eu só preciso achar o carro que eu tava! Mas como é que eu vou achar o carro que eu tava? Eu preciso salvar o Sonic e conseguir a próxima barra de ouro que tá na delegacia! E daí, quando eu salvar ele, ele vai me falar onde que tá a última! O que é aquilo ali? O que que... O que que é aquilo ali? Ah! É o Sonic! É o Sonic! Eu sabia que tinha sido eles que tinham pegado... É o carro! E eles devem ter ouvido que o Sonic tava dentro do porta-malas! O que eu preciso deve ser? Primeiro eu vou encontrar a barra de ouro, enquanto que o Sonic tá meio que despistando eles! E deve estar todo mundo com atenção no Sonic e não na gente! Então, a delegacia deve estar vazia! Eu vou lá pra delegacia, é agora! Olha, eles tão saindo, ó! Eu acho que eles tão fazendo a contenção da área! Eles tão fazendo a segurança da área! Se eu pegar um carro desse e fingir que eu sou polícia, talvez funcione! Peraí que o guardas vindo! Não, 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 não! Eles vão ver minha bota, eles vão ver meu braço, eles vão falar que é tudo barra de ouro e vão querer... Desde quando é proibido ter barra de ouro? Ai, meu Deus, ele tá ali! Tudo certo aqui embaixo, chefe! A barra de ouro está em seu escritório! Ai, ele tá vindo! Ai, ele não pode me ver! Ai, 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 eu não posso não voltar! Ele não vai olhar! Ele não vai olhar! Ele não vai olhar! Não vai olhar! Uh! Não olhou! Tá, a barra de ouro tá no escritório do chefe! O escritório do chefe a gente sabe onde que é! É dentro da delegacia! Agora, 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 agora! Vai, 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 vai! Ai, calica, ai, calica, ai, calica! Que medo! Todos eles tão em cima dela do terraço! E esse cara era o último que tava aqui por perto! Então aqui é a sala do... A barra! A barra! A barra! A barra! Olha minha outra mão, olha, olha minha outra mão, as duas mãos! Eu tô quase ficando de ouro! Mas agora, o que é isso? O que é isso? Segurança invisível do segurança? Ai, mano, sai, 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 fantasma! Sai, fantasma! Ah, tá todo mundo atrás de mim! Fantasma atrás de mim! Ah! Eu preciso salvar ele que tá lá no terraço! Como é que eu sou pro terraço? Socorro, 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 socorro! Sonic, Sonic! Quem tá me... Você! O que você tá fazendo aqui? Eu tinha visto você no terraço! Ah! Tá, eu preciso salvar! Ele tá aqui embaixo! Tá muito mais fácil do que eu esperava! Eu só preciso matar esses caras! Vantagem de ter pego mais uma granada! Toma a granada! Toma a granada! Toma a granada, seus fantasmas esquisitos! Toma! Toma! Só que o problema é que agora eu atraí muita atenção dos policiais! Uhuhuhu! Uhuhuhu! Uhuhu! Vai! Eu vou liberar logo ele! Eu vou liberar! Pega fogo! Pega fogo! Pega fogo! Toma! Agora eu vou liberar ele! Ei, Sonic! Sonic, 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 Sonic! Vai pra trás! Vai pra trás! Ai! Já abriu! Já abriu! Já abriu! Tava aberto! Ui! Ui! Acabou! Vem, 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 vem! Vambora! Vamos sair daqui! Vamos! Vamos sair daqui! Vem! Por aqui! Por aqui! Você tem um carro pra gente ir embora? Lógico que não, né? Os policiais vão vir atrás de a gente! Calma! Tá tudo certo! Ali tem um carro! Ali tem um carro! Vem, 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 vem! Ai! Oxi! O que você fez? Eu te disse que eu tenho poderes! E você se mostrou guerreira! Tá na hora de você ter também! Ai, que liga! Eu virei um Sonic de ouro puro! Toma! Agora eu vou viver feliz da vida em Dubai com licença! Tô muito feliz de tu chegar até aqui! Se inscreve e deixar teu comentário!